O que nós vamos fazer hoje? Eu vou trocar o chuveiro aqui de casa, ó. Esse chuveiro aqui elétrico, né? É uma dificuldade enorme pra você tomar banho aí nesses dias de frio. E eu quero que você acompanhe aí, você acompanhe passo a passo aí. Se vale a pena, se não vale. Esse aqui é da Lorenzetti, ó. Vamos trocar ele e vamos acompanhar o vídeo aí. Tá muito bacana, hein? Pessoal, olha eu aqui, Serginho da Vila, pra mostrar pra você. Nós estamos no inverno, não é mesmo? Nós estamos no inverno. E aquela dificuldade que você tem na hora de tomar banho, você usa aquele chuveiro elétrico. Você entra no chuveiro, você coloca bem devagarinho assim a água, a água cai e você entra e vai estar fria. Então você fica esperando, fica o chuveiro, fica esperando aquela água caindo, você entra pra tomar o banho e a água ainda tá fria. É realmente um sufoco. Ontem a temperatura chegou na casa aí de 9 graus. Então imagina você pra tomar banho, que dificuldade que era, não é mesmo? Aí eu estava aqui pensando, vou tentar resolver, amenizar um pouco essa situação. O que que eu fiz? Eu fui lá comprar isso daqui, ó. Então calma, é uma pergunta por vez que eu vou tentar apresentar pra você aqui. Essa maravilha aqui, ó, chuveiro. Ele vem com uma haste aqui que dá pra você controlar a temperatura do chuveiro, ó. É um chuveiro da Lorenzetti. O objetivo do canal, como sempre, é eu apresentar aqui pra você, é ver como que é, na verdade, que eu vou trabalhar com ele e falar pra você se realmente compensou ou não compensou. Já posso adiantar pra você que o preço dele aqui, ó, foi R$129,99. Ó, R$129,99. Ele diz aqui, ducha top jet. Aqui, ó, ducha top jet. Aqui na embalagem diz o seguinte, um ano de garantia, proteção, DR compatível, vai em 220, seletor de temperatura, potência do watt 7500. Eu vou instalar ele hoje aqui em casa e vou estar gravando, vou estar filmando pra falar pra você como que você vai montar, o que que vem dentro dele. Eu vou abrir aqui a embalagem pra mostrar pra você o que que vem dentro dele. E é nesse botãozinho aqui que você vai virando e vai deixando a água um pouco mais quente, um pouco mais quente, um pouco mais quente, bem devagarinho. Então não fica aquela, aquela, que nem aquele chuveiro elétrico que você tem que esquentar, ela esfria, esquenta, esfria, esquenta, esfria. Aqui ele vai do a vez só, você vai virando o botão. Ou então, o bíblio pode virar pelo botão aqui ou então por essa haste, ó. Eu não sei se dá pra tirar ela sem, sem cortar, mas eu vou, acho que eu vou puxando assim e ela vai abrindo, ó. Vai estourando aqui os pontilhados aqui. Abri aqui em cima também, abri do lado aqui. A belezura do chuveiro, olha que lindo que chuveiro. O cheiro de plástico novo, ó, bacana. Olha aqui atrás como que é, pessoal. Aqui tem um botão que eu falei pra você, ó. O botão onde você vai regulando a temperatura, ó, ele vai girando, você vai regulando a temperatura, ó. Aqui você vai colocar a mangueirinha. Ele vem também um manual, ó, vem um manualzinho falando sobre o chuveiro. Vou rosquear lá, eu entendo que vou rosquear ele lá no cano. E se caso não der certo, eu vou comprar esse adaptador pra poder fazer a instalação, tá bom? E quando eu, então tá aqui o chuveiro eletrônico. E quando tiver instalado ou instalando, eu vou continuar o vídeo pra mostrar pra você se realmente compensou os R$129,00 aqui. Pra sair aquela, aquela ducha, aquela água gostosa, assim. Ele tem uma inclinação, olha só. Ele tem uma inclinação, ele fica, a água não cai assim direto, né? Ele tem uma inclinaçãozinha, ó. Se eu colocar uma parede, ele tem essa inclinaçãozinha que a água vai sair assim, é... Favorecendo você que vai tomar banho, né? Então, olha que bacana. Deve ter o que aqui? Uns 30 graus aqui? Por aí, né? 45 graus seria... É uns 35 graus aqui, deve ser, tá? De inclinação. E vai posicionar, fazer com que a água venha pra você que tá tomando banho, tá bom? Então, fica assim combinado. Eu vou colocar aqui depois um velho da rosca. E vou tentar instalar lá. E eu volto pra fazer o vídeo que eu mostro pra você. E... E ver se compensou realmente R$129,00, tá bom? Acompanha o vídeo, eu volto já já com você. Então tá aí, pessoal. Já tá funcionando aqui o chuveiro, né? Já ficou bem colocadinho lá, bem encostado lá no azulejo, ó. Já tá ligado aqui a temperatura hiperagradável. A água já aquece de uma forma bem rápida. Então, se você tá passando por esse problema, não perde tempo não, vai. Pessoal, detalhe. Essa varetinha aqui, ó. Ela tem um encaixezinho, você só encaixa no botão lá, ó. Tá? Não tem significa que você não precisa tirar o botão, não fazer nada. Ela tem a varetinha. Aí você vê que tem um encaixezinho nela. Você só encaixa no botão. Coloca a mão em cima lá pra não forçar muito. E empurra a varetinha que ela vai encaixar certinho. Pra você ter um controle melhor da temperatura, tá bom? Fui, tchau!